Música 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 Era a vota boa Era você figurou Uma pessoa Ounun 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 O ponto O состояниi O noise A CIDADE NO BRASIL 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 Paguei a roupa, paguei o seu cheiro, paguei o seu inimigo, meu geral da casa toda, e no braço de seu vestido, o seu mercado sabe quando a dor acabou, a pele a mulher passa o bem no alemão. Vamos lá! Música 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 Música